E aí Sat, encosta aqui na casa aqui que nós vamos fazer o bololô aqui na casa aqui, ó Chegamos agora, aqui na Guarujá aqui, ó Encosta frente ao mar, bololaço Lancha, jet, puta Sucesso Diretamente é o DJ Gouveia É que passou da meia-noite, todos dá uma fuga Marcônio 17, lá sempre lota de puta Gordinho bololô te chama pra fazer suruba Eu vou tacar o pau em todas essas filha da puta Eu vou tacar o pau em todas essas filha E aí, voada tá uma uva Não sofro de amor mais Puta pra caralho, querendo sentar pro pai E aí, voada tá uma uva Ai, 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 não sofro de amor mais Puta pra caralho, querendo sentar pro pai Puta pra caralho, querendo sentar pro pai E aí, voada tá uma uva Ai, 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 não sofro de amor mais Puta pra caralho, querendo sentar pro pai Puta pra caralho, querendo sentar pro pai Puta pra caralho, querendo sentar pro pai Sucesso Diretamente é o DJ Gouveia Sucesso Sucesso É que passou da meia noite, todos dá uma fuga Marcônio 17, lá sempre lota de puta Gordinho bololô te chama pra fazer suruba Eu vou tacar o pau em todas essas filha da puta Eu vou tacar o pau em todas essas filha E aí, voada tá uma uva Ai, 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 não sofro de amor mais Puta pra caralho, querendo sentar pro pai Puta pra caralho, querendo sentar pro pai Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Puta pra caralho, eu quero sentar por quê O alho é tão aúba, não sofro de amor mais Puta pra caralho, eu quero sentar por quê Puta pra caralho, eu quero sentar por quê Puta pra caralho, eu quero sentar por quê Puta pra caralho, eu quero sentar por quê